Que dê com tudo mais... Que tudo mais o que é? Que tudo mais o que é? Que dê com a pessoa, é você que tinha que fazer. É a sua mãe. Só que eu sou com a sua mãe. A minha mãe não tem nada a ver com isso. Eu tive uma outra coisa de argumento. Vocês podem parar e me explicar o que está acontecendo aqui, por favor? Bom dia. Ela quer fazer um registro. Eu só não. Nós dois. A invenção não foi só minha, né? Não, não, não. A menina não, porque você teve essa ideia primeiro. Eu estava na minha, querendo fazer outra coisa completamente diferente. Sabe o que é? Jogar um lolzinho, por exemplo. Calma, calma. Vamos fazer um acordo, né? Vocês precisam entender, antes de tudo, que o registro é muito importante. Então, de quem foi a ideia? Foi dela. Gente, assim fica muito difícil. Aqui no Instituto, nós fazemos os registros e todo o processo bem direitinho, certo? Então, quando alguém tem uma invenção, vem aqui no escritório. E essa ideia, ela precisa ser única, ok? Então, de quem foi a ideia primeiro? Bom, nesse caso, foi ela. Ótimo. Então, a gente já tem um começo. E aí, ela trouxe esse projeto. Como é que foi? Bom, na verdade, não teve um projeto, né? A gente não tinha. A gente só conversou sobre o assunto, né? Falou sobre os pontos e tal. E aí, foi para a execução. Inclusive, eu lembro bem daquele dia. Ai, amor, você lembra? Qual que eu lembro, amor? Certo. Então, a senhora chamou seu esposo, tiveram essa conversa e vocês tiverem uma ideia. Exatamente. É importante também dizer que esse registro, ele é nacional. Então, o INPI, ele é o órgão responsável por esses registros. Inclusive, tem que verificar se o nome escolhido foi utilizado por outras pessoas, certo? Vocês já escolheram esse nome para a ideia? Assim, eu pensei num, mas era bem simples, sabe? Você que resolveu, a ideia foi sua. Ai, gente, aí eu fico sem entender nada. Vocês podem se decidir, por favor? Tá. Pode ser um nome forte, né? Imponente. Imponente é bom. Mas tem que ser, assim, as pessoas precisam lembrar, né? É isso, concordo? O nome, ele precisa ser forte e imponente. Qual o nome que vocês escolhem? Então... Francesca. Tá decidido, Francesca. Mas que invenção há essa que tem o nome de Francesca, gente? Essa aqui. A gente... Meu amor, ajuda o papo... O papo... O papo... O papo... Por que não? TechPix. TechPix. Só Pix. Pix. Passa um Pix, passa um Pix, pai. Wi-Fi. Peraí, rapidinho. Amor, o Wi-Fi caiu! Não. Não. Croissant. Croissant? Você, croissant. Arroba. Arroba? Não. Arroba malai. Arroba malai. Tá, tô fazendo por aí. Underline. 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 E-mei. E-mei. E-mei.